Fala aí pessoal, beleza aí? Meu nome é Jorge Miyashiki e estamos trazendo mais uma notícia aqui no Tasbipan News o bloco de notícias do blog, todas as suas bases pertencem a nós e desta vez trazendo uma novidade muito bacana aí da Dejika ou Degika, sei lá como é que pronuncia isso eles estão trazendo jogos da Cave para Steam pessoal conforme vocês podem ver nesse site teaser que foi publicado hoje aí aí está o logo da Cave, né? Logo abaixo o logo da Steam e lá a frase Steam can't dodge these bullets a Steam não pode desviar desses tiros provavelmente no sentido de não, da Steam não pode ficar sem os games da Cave, né? está aí o logo da Dejika e do lado assim tem um campo para você colocar seu e-mail para ter novidades aí sobre os títulos que a Cave, que a Dejika vai trazer da Cave, né? para o sistema da Steam a Cave, para quem não conhece, é uma empresa japonesa que trouxe muitos jogos maravilhosos dos jogos de nave, né? o título mais conhecido da empresa é o Dodonpachi provavelmente vocês devem ter visto lembrando que não é Toho, gente é Shimupi Bullet Hell isso aí Toho, na verdade, é uma série que não tem nada a ver com Cave a não ser pelo fato de eles serem jogos de shoot'em up e também de serem prioritariamente jogos de Bullet Hell, né? no estilo Danmaku, cortina de tiros e etc outros adjetivos e sinônimos pois bem, a Dejika, ela é famosa por ter trazido jogos como Crimson Clover World Ignition e também publicou recentemente o Twelve Zero e divulgou que vai trazer um jogo chamado Scatus que esses dois últimos títulos, eles eram exclusivos do Xbox 360 se bem que o Twelve Zero, eu não tenho certeza se é exclusivo mas enfim, o Scatus era porque agora ele vai para Steam e provavelmente a Dejika irá trazer jogos que saíram para o sistema da Microsoft para o sistema da Steam ou seja, então teremos provavelmente Deathsmiles, Deathsmiles 2 Makai no Merry Christmas e também teremos Dodonpachi Daifukatsu Moshihime Samaftari Espigaluda 2 entre outros jogos, né? talvez até Dodonpachi, né? porque ele saiu num jogo na verdade era um game que estava contido num jogo chamado Instant Brain o último jogo que a Cave lançou para arcades foi o Dodonpachi Sai Da Yojo isso foi em 2012 e desde então eles têm se dedicado a publicar jogos para celular como Dodonpachi e também um chamado Gotikawa Mahotome Sasatokei Aku Shinasai e ambos saíram para iOS e Android só que aqui no Brasil não funcionam não sei porquê, talvez bloqueio de região mas enfim, a dúvida que fica é o seguinte será que a Dejika e a Cave vão entrar num acordo e vão trazer jogos como Spiride, Sparade, eu não sei como é que vocês pronunciam isso Dungon Fever SOS, também conhecido como Fever SOS e também Progear no Arashi também conhecido como Progear Storm of Progear lembrando que Sparade e Dungon Fever saíram no mesmo hardware do Dodonpachi que foi aquela placa Cave 68000 já Progear Storm of Progear eu até entendo que não tenha saído para nenhum console ou para outro sistema que não seja o CPS 2 por causa de um impasse contratual entre a Capcom e a Cave mas quem sabe a Dejika consiga nos trazer um pouco de alegria e trazer oficialmente um port desse maravilhoso jogo que eu acho que é um dos melhores da empresa no que se refere a jogos de nave bom pessoal, é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu peço para vocês darem uma curtida no vídeo e se vocês não são inscritos, se inscrevam e se vocês tiverem oportunidade e quiserem ver um unboxing que fizemos aí há algum tempo de uma caixa maravilhosa da Cave que saiu para Xbox 360 o link está na descrição do vídeo e também tem um unboxing que fizemos há muito tempo também de um jogo que saiu para Playstation 3 que é da Cave um jogo chamado Ketsui Kizuna de Goku Tachi Extra beleza pessoal, então até a próxima aí um grande abraço e tchau